Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando, meu nome é Caio e hoje eu vou falar da nossa estufa dupla de seis bandeiras da linha Beta Pessoal, essa estufa tem todos os vídeos temperados, é uma excelente vitrine aí pra quem tem uma loja e tá querendo expor salgados Essa daqui, que a gente tá mostrando aqui hoje, ela é da linha Luxo, então ela tem uma iluminação LED, tem a parte do termômetro Sem contar que ela tem um prato umidificador, onde você preenchendo com água, ele não deixa ressecar os alimentos Então pessoal, essa aqui é maravilhosa, ela tem seis opções de cores, temos preto, prata, dourado, branco, vermelho, bronze São várias cores aí pra poder combinar com o seu estabelecimento E as dimensões dela pessoal, tem 47 centímetros de comprimento por 37 de altura e 33 de profundidade Pessoal, ela possui seis meios de garantia fornecido pela Ômega Espero que você tenha gostado desse vídeo, qualquer dúvida, mandem aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo E é isso, confira o take dela agora pessoal e até a próxima! Legendado por TIAGO ANDERSON